Eu estou aqui para agradecer ao Eliseu, ao Edivando Amacena, por proporcionar uma festa para nós aqui no Bom Jesus. Muito obrigada por essa festa linda. Em nome de Edivando Amacena, o Edivando Amacena, o Edivando Amacena, de Nagri Casuap, a primeira ganhadora é... Maria Iranil de Silva Queiroz. Cadê? Vamos fazer a foto, o Edivando Amacena, vamos ficar junto aqui na foto, Edivando Amacena. Todo mundo junto. Motivo de felicidade para mim, satisfatório, realizar o projeto Mãe Feliz em Castanhal. Quero agradecer a todos os colaboradores, agradecer a minha equipe de trabalho, na pessoa do Eliseu Franco, que ao longo dos anos tem contribuído para a realização do projeto. Nós pretendemos ampliar o projeto, levar o projeto a comunidades bairros e agrovilhas de Castanhal. Iremos cadastrar as mães grávidas que têm dificuldade em encontrar o enxoval do seu bebê. Isso é preciso. Todas as mães querem dar o melhor para o seu filho. E nós iremos, com certeza, através do projeto Mãe Feliz, contemplar as mães de Castanhal. Quero dizer nessa data especial para todas as mães do Brasil, parabéns. Feliz Dia das Mães. Agradecer ao Divan da Amacena por essa comemoração do Dia das Mães. Muito obrigado, Divan da Amacena. Que Deus abençoe a sua vida e continue assim. A sexta básica saiu para Ana Paula Gomes Marques. Vamos aplaudir a Ana Paula aqui, gente. Nós queremos agradecer a todas as mães que participaram das nossas ações em comemorações ao Dia das Mães. Estivemos ontem no bairro da Porta Alinha e hoje estamos aqui no bairro Bom Jesus, fazendo essa festa linda, recebendo o carinho das mães. Essa festa que é tradicional na nossa programação do vereador Divan da Amacena e do Eliseu Franco, de toda a nossa equipe. Essa festa que vai crescer no decorrer dos anos, que tem crescido cada dia a mais. São sete anos festejando o Dia das Mães. Um feliz Dia das Mães e um abraço forte e apertado a todas vocês que participaram com a gente. Um abraço.